Nós passamos a noite no hotel Dulcelina, um hotel que fica em banhos no Equador, muito confortável. A gente ficou muito feliz de conseguir esse hotel como cortesia, se não a opção era dormir na barraca e choveu muito essa noite. A gente chegou aqui a noite e não tinha muita ideia do espaço, de como é que era, e a gente sabia que a gente tinha dirigido um pouco fora da cidade, do centro da cidade. Então tá trabalhando. Tá trabalhando antes de passar a chuva, né? A gente já preparou aqui pra depois do café a gente fazer ioga. Sem desculpa hoje, hein? A gente faz ioga e hoje vai ser o meu escritório hoje. Vamos trabalhar. A nossa ideia era conhecer um pouco da cidade, ir numa casa da árvore onde tem um balanço. Mas provavelmente a gente não vai conseguir porque fica no topo da montanha. E o topo da montanha tá nublado. Então, eu tô preocupada se a gente vai conseguir ver a... Eu queria muito ir nessa casa da árvore. Mas não sei se a gente vai conseguir não. A gente acabou de receber a confirmação do Couchsurf em Quito. Diz que a gente pode ir ou hoje ou amanhã. Mas tudo depende se a gente vai conseguir ficar aqui ou não. A gente achou que tava aqui no tempo. Mas foi só uma piadinha que não está. Tá jogando ainda. Mas mesmo assim a gente vai tentar ir... Dar um passeio, ver algumas coisas. Depois seguir a Quito. Chegamos em Quito. Tínhamos a intenção de ficar na cidade de Banhos. Mas a chuva não ajudou. E então seguimos viagem para não perder tempo na estrada. A resposta do Marcelo vai ser o nosso Couch dessa semana. O Marcelo. O Marcelo. Este amigo. Ele nos aceitou. Então mandamos a solicitação para ficar na casa dele. Ele disse que não havia problema ficar três dias na casa dele. Mas a gente tava morrendo de fome. Então não dava pra esperar chegar na casa dele. Esperar a resposta dele. Então a gente veio para um restaurante comer uma coisa. Mas aí acabamos extrapolando. Saindo da dieta. Foi uma loucura. Faz mais de uma hora que nós falamos com o Marcelo. E agora ele não tá respondendo nossas mensagens. E o pior é que ele não deu o endereço dele. Então a gente não sabe onde ele mora. Vamos ligar para o Marcelo. De novo. Porque ele pediu para a gente esperar ele. Numa interseção de duas avenidas. Super grandes. E aquelas que você não pode parar. Não sei onde ele dizia para a gente esperar. Então a gente teve que vir aqui no primeiro posto. Não tinha telefone. A gente parou um moço que tava parado na fila aqui pra abastecer. E pediu o telefone dele emprestado. E aí o Marcelo tá vindo pra cá agora. Pra nos mostrar o caminho até a casa dele. Acho que agora vai. Acho que agora a gente encontra ele. Doreando? Sim. Vamos lá. Como é, Marcelo? Como você está? Muito gosto. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, Marcelo. Olá, Marcelo. Muito bem, obrigado. Como vocês vão? Muito bem. Aqui você filma tudo. Deu tudo certo. Marcelo nos encontrou aqui. Então nós vamos seguir ele. Para ir até a casa dele. Seguindo ele. Mas eu não vou filmar o carro dele. porque uma caminhonete. Porque uma caminhonete não é... Não é... Não é... É uma broma. Está aí o cartilho da frente. Estava seguindo ele. O Marcelo mora nessa casa. O Marcelo mora nessa casa em cima, na janelinha, com essa janela colorida. Aqui. Aqui embaixo é o escritório dele. Ele faz desenho industrial. E essa que podemos ver um pouco da vista da cidade de Pito. Cidade pela Noite. Casas instaladas na casa do Marcelo. Uma casa muito, muito legal. Ele saiu para levar umas amigas aí na casa delas. Ele nos deixou sozinhos. Nós chegamos aqui para trabalhar um pouquinho. Ele é desenhista gráfico. Muito legalzinha a casinha. Tem uma máquina de fliperama aqui. Nos lembramos nosso amigo. Temuco? Cristobal? Cristobal. Hoje a gente vai jogar Street Fighter. Faltou você aqui. Lembre-se. Segura o chã. Aba o chã. A gente se ajuda. Segura o chã. Tchau, 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 tchau. A gente está aqui nos bastidores. Esperando lá as cortinas abrirem para o espetáculo começar. Enquanto o espetáculo não começa, a gente vai aproveitar para dormir hoje. Tentando subir os vídeos, fazer o upload dos vídeos. que infelizmente a gente não conseguiu colocar no ar hoje. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Ele está indo dormir. E nós também. 10h30. 10h37. Até que a gente está indo da metade. Coisas boas acontecerão. Não perca os próximos capítulos.